Fala galera, e aí gente, vou começar o vídeo de hoje aqui no estúdio e depois vou levar vocês pra igreja lá pra poder mostrar o ensaio Passagem de som e vai ser top demais, fica até o final porque esse vídeo promete muitas coisas legais aí acontecendo Gente, eu tô fazendo uma montagem no meu pedalboard hoje muito legal e eu vou mostrar pra vocês, tem várias alterações E aqui já tem um spoiler do como que vai ficar provavelmente o meu pedalboard principal pro futuro, olha só Olha aí galera, ó, eu comprei um Juliana, ó, da Walrus e também um Distortion da Bogner, sempre fui fã da Bogner E esse Distortion aqui é bem Marshall, vai combinar muito com o Kilt, com esses dois pedais aqui O problema é que eu não tenho mais entrada nas fontes, né, acabou Então, olha aí, ó, e eu tive que botar pra dar um pouquinho pra fora aqui, ó Não tem problema, eu já tô vendo um pedalboard de novo com a Caio, só pra poder pegar um board maior E olha o spoiler aí, ó, vai ficar maneiro, né Extra de 10 mil efeitos em uma música Só afinar na guitarra Só afinar na guitarra Tem a fã do aí, ó, Léo? Não, só aqui, ó É, eu prestei 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 o capo É, eu prestei o sinal, aí eu vou começar a cantar Hã? É, eu prestei o sinal do palco, aí eu vou começar a cantar Aham É, mas tem uma traduçãozinha É Ela tem tradução de guitarra Isso Afinar aqui, isso é Let's go, let's go Tá Vai ser esse pitch aí Ó, vai estar pra mim no meu fone que tá baixinho O meu toque tá sumindo Paz Oi É, eu prestei o sinal do palco, aí eu vou começar a cantar É, eu prestei o sinal do palco, aí eu vou começar a cantar É, eu prestei o sinal do palco, aí eu vou começar a cantar É, eu vou começar a cantar Eu vou começar a cantar É, eu vou começar a cantar Eu tô fazendo uma mescla entre a... Não, eu vou estar aqui no sinal do palco O que eu vou começar a cantar É, eu vou fazer um sinal do palco, aí eu vou fazer um sinal do palco, aí eu vou começar a cantar E você tá aqui no sinal do palco, aí eu vou começar a cantar Oi, Lido, consegue tocar e cantar essa música? Oi, Lido, consegue tocar essa música? Essa parte aí? Tipo, jogar os acordes só? Ah, nessa parte tu joga ali os acordes dele, ó. Vai lá com o menorzão. Essa música é 80, oitentista. Vamos de novo, do começo, valendo a Pepsi. Vamos lá, vamos lá. A件事情 é 90, oitentista, parteu Slim. E o resto é o nosso... E o resto é o meu pensamento, A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3 Olha, 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 olha A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Música Música Música